De 5 de setembro a 5 de outubro, o Museu Luiz de Queiroz cedia a exposição Olhares, Saberes e Dizeres sobre as Florestas Brasileiras. A gente procurou organizar vários espaços diferentes, trazendo fotos, textos, objetos que façam com que todos possam refletir sobre as funções da floresta e a sua importância hoje para a sociedade como um todo. Quem passar pelo museu também pode assistir a filmes e participar de uma visita guiada a um fragmento de floresta. A mostra celebra os 110 anos da Exalc e o Ano Internacional das Florestas. Muito mais que um conjunto de árvores, é um espaço formado por uma grande biodiversidade, por pessoas que vivem nesse meio, que dependem desse meio. Então, chamar atenção para isso e para a necessidade que a gente tem de ter ações que levem à conservação dos recursos florestais.